O que é o nosso? Elastar tem que comprar duas cidades Eu vou ter que comprar do cara, mas eu acho que ele não vai me vender tão baratinho não Vou deixar esse crescimento aqui Elastar coloca essa... Machados ancestrais, montar danos contra a grande dos leões brancos da crass E mais escola de defesa corpo a corpo Cada machado carrega cicatriz das gerações de uso Cada golpe é dado com a fúria de todos que usaram antes Que massa a descrição E ai primas, tudo bem primas? Acha as primas ai no meio? Eu vim com as minhas primas agora Elifener, sobreviveu bem, agora posso confederar com você Tipo, você fez tudo isso pra no fim das contas falar Chega ai Só queria encostar nele antes Eu deixo ela Eu deixo ela Havia apenas vingança Bom, sei lá Esse filho de aquela garama que eu tenho aqui Eu acho que na verdade você não consegue Alô O que foi isso? E eu falando que você não consegue O que foi isso? E eu falando que você não consegue Enquanto a capitão não cai não Não, mas acho que eles não tem como tentar nem se reerguer aqui Não tem como tentar nem se reerguer aqui Não tem como tentar nem se reerguer aqui Só se ia acontecer uma coisa muito ruim Vou ver meus heróis de novo antes que o Zang passe o turno Olá Alvin Archmere Olá Alvin Archmere Olá Alvin Archmere Já passou? Nossa, já tava olhando aqui Olá Magica Olá Alvin Archmere Chefe calando da Crista Vermelha O que você tem que me dar essas tropas ai? O que você tem que me dar essas tropas ai? Já tem dano perfurante Já tem dano perfurante Será? É aqui Sombra Errante Isso aqui a gente não usa aqui não Essa é a campanha do Alvin Archmere Tô nem aí pra Sombra Errante Oráculo Kalango O que você precisa? Tá no exército do Oxhot esse cara Eu vou pegar a placa do domínio forjado lá Que tá no cara lá dos Skaven Porque é melhor, não sei porque eu já não tinha colocado Vamos ver se funciona isso aqui né Gastar o negócio pra ver agora Boqui Livro de Ashur Vai dar furo de Akshi pra dor do fogo Tá Isso é o que? Que tipo de equipamento é isso? Talismã Tá colocando essa daqui Que ela já tá cheia de magia Talismã Ah, tá aqui ó Exclusivo Não pode comprar mais 3 conceitos de habilidade Ah, e aí jogo? Pode tirar essa aqui então Aqui é habilidade Joia do Crepúsculo E aqui eu ponho o livro Sucesso Archmage Archmage Por que? Por que? Eu não sei pra onde é que eles estão movendo as tropas deles Eles estão indo em guerra com os orques ali da esquerda Com aquelas mãozinhas lá que eu esqueci o nome deles O Esmagador de cabeça O Esmagador de cabeça Não, é o... É o... A facção do Wilson Lady da Fênix O Hagan F não é aliado? É aliado deles Não sei Relações Aliança de defesa Quer dizer Aliança Eles tem aliança lá em cima É... Se eu entrar Eu entrar automaticamente? Ele declarou guerra? Ele tá me chamando pra... Pra entrar Obrigado por aceitar então Pois então É que eu vou me confederar com ele provavelmente né É... Recusei Desculpa Exotio E eu achei que encontrei a pedra do rebanho e do boi É... Monte Shroktak Pedra do rebanho e do boi? Tauroxel Nemesis Ah sim É possível hein frit Eu tive o Império pegar o Vortex um dia Veio Só precisa de uma facção maligna pegar uma parte dele Veio Ele vai lá e pega tudo isso Impacto na agressão Com um Bordeleau Não O cara deve pensar Cara, ele tem impacto na agressão com uma renca de gente Por que que comigo não? Né? Confederação de Hakeland com Hotland Ainda bem que eles me deram dinheiro antes Ainda bem que eles me deram dinheiro antes É verdade né Hotblood Tribe não faço a mínima ideia onde eles estão Prague O que que você quer Prague Aliança militar com Prague Aliança militar com Prague Hotblood Tribe tá lá em Hergig Merthlan Eu procuro sua proteção Tinha um cara por aqui Que eu não sei onde estás De onde estás Então Aqui ordem pública Mas eu não quero fazer esse negócio de ordem pública Eu quero fazer isso daqui ó É Vamos recrutar aqui contigo Esses Sauros Warriors of Sotec são bons? No começo da campanha é assim São guerreiros Sauros com frenesi Aqui Aham Tem aqui também um com O Sotec Scultist Acho que isso aí é melhor Eles só tem mais velocidade mas perdem tudo o resto Tá? Mas eles tem ataque de veneno Os Sauros tem bônus contra infantaria Tem armadura, tem escudo É É Esse daqui ele ganha um pouco na questão do Do veneno né Acho que na quantidade também não É Deixa eu ver 9075 sim Eu acho que eu prefiro os Os Warriors of Sotec ainda Nossa 1346 pra recrutar um deles Zilário O Radiante O que vai dar velho? Posso colocar Salamangra Tem dano perfurante Dano de fogo Munição de fogo Tudo de fogo E perde muita vida Máticos instintos peritivos Ah velho Ou também eu posso colocar, começar a fazer esse exército aqui com a infantilha de choque, né, os calameões, os perseguidores. Eu acho que é isso que eu vou fazer, eu não vou colocar o crudão, cara. O Huggle não se moveu. É um turno ali. Eu vou deixar ele parado aqui em Gelograco pra tentar pegar aquela cidade no próximo turno. Todos os Jômei Lagarto vêm com imposto e inflação. Você esqueceu que eles são o Brasil? Aí eu vou te lançar o Brava. Brabíssima, na verdade, né? Você fica paradinho aqui. Um Lagarto pra você e outro pro governo. Agora eu tenho que destruir o povoado. Imaculada mais preso em todas as regiões. E isso daqui vai me ajudar, hein? Cinco turnos de Imaculada. Quatro turnos. Queimar o mundo selvagem. Devastar Languile. O que que tem aqui? Esses caras que estão em defesa com alguém? Não. Eles são confiáveis. Coitados. Mistressa da Força Inglaterra. Vamos lá, né? Eu vou pegar eles. Ah, esse que é que eu tenho... Ah, não. Eles estão em guerra aqui com os caras daqui de cima. Vanna Heinlings. Vamos atrás deles. Viajar. Coxfotio. Bora. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui como é que ficou. Nossa, menos dezenove. Em Bilbali. Faz parte, né? Aí é muito mais. Acho que eu vou ter que começar a espoliar esses negócios que ficam muito longe aqui pra ficar mantendo, né? Não vale a pena pegar, né, não? É só se você pelo menos pegar a província, o lugar que você foi. É. Tipo, ali em cima, pelo jeito, né? Em Albion. Ali vale a pena pegar tudo. Nossa, Vitória é incontestável. Não tinha nada aqui. Aqui eu acho que eu vou espoliar. Ou devastar. Eita, do lado do Império já, hein? Só de cada guerra. Dá pra... Pilhar. Eu preciso pilhar e devastar, né? Na real. Eu vou pilhar. Eita, do lado do Império já, né? Eita, do lado do Império já, né? Eu esqueci desse pequeno detalhe. Deixa eu ver qual que é a minha missão. Minha missão é devastar ou conquistar. O que é isso? O que é que tem aqui? Albion, Fishing Village, Crescimento e Renda. E Satellite Crime. Deve ter morrido sem esse jogo aí. Vai ter que sair alguma coisa. O Tribes of Midgar. Joguinho lá. Eu ocupei. Acabei ocupando, mas aqui a gente não vai defender se der algum problema, né? Quer dizer, só com a garnição do próprio... É só fazer aquela guerra no Império, né? Tá de boa. Agilidade de Itzel. Habilidade e agilidade de Itzel. Explosão se mesmo. A explosão não afeta as tropas aliadas. Dá a chance de escapar do Compatio corpo a corpo. O Kring contra combatentes grandes. E dá mais 25 de velocidade. Ele explode pra fugir, né? É. Basicamente é isso. Tem mais um cara aqui que é o nosso Oráculo Calango. Colocando pele grossa nele. Vamos lá. Roguel. Você vai ficar aqui parado só pra manter um pouco isso. Você tá recrutando. Você tá parado sem fazer nada. O outro tá andando. O outro tá andando. O outro tá andando. Então, minhas províncias. O que que a gente pode fazer? Quem que tá perdendo muita... Alps de Hell. Tá perdendo quanto? Alps de Neglafari. Caramba. Corrupção menos 9. Não me ordem. Aqui é azedor, porque não tem nem croc pra colocar ali. Ei, Lego. Boa noite. Beleza? Estália. Estália lá embaixo. Fóssil Infernal. Corone. Bosque morto. Cara, em Bosque Morto eu tô começando a perder... A minha capital tá... Tô perdendo muita... Por quê? Nível dificuldade, tributos e facção. Como assim facção? Aonde? Cidade congelada. Tô perdendo menos 4 por facção. Cidade congelada. Lá onde eu comecei o jogo? Facção menos 4. Não sei o que que é, hein? Eu também não. Estranho. Vamos recuperar aqui. Vamos recuperar o porto. 700 e pouco. Depois a gente recupera o próximo. Acho que não tenho mais necas pra fazer. E acabaram os meus... Na verdade eu tenho, né? Tem que ir pra Cidadela de Chumbo ali agora. Tem que ir pra esquerda. Mas eu vou varrer a congregação antes. E Vral. Não, falei com mais da Mundo. Esqueci. Vai mandar um Lost Ark ano que vem? Acho que não, Lego. Sendo que é isso. O que é Lost Ark? Lost Ark? Um jogo? Não sei, cara. Radiant. Amorafia desistiu de atacar aqui e correu de vez. Olforn, Prince. Acho que o próximo turno eu acabo me confederando, hein? Lady of Olforn. Tomara. Entrando na cidade. Com Exotium. Salve, maflam. Mage. Eu sento itens de poder. Deixa eu ver se tem algum nome pra essa maguinha aqui. Hum... Não. Só um outro carinha aqui que eu vou pegar os mais feitiços. Cara, se eu for confederar, eu vou parar de mandar o meu herói ir lá pra baixo porque eu pego um herói deles, né? Não é rápido, mano. Uhum. E esse herói do cara é um Hunchmaster. Eu vou acabar colocando um exército do próprio Axor, que é bom ter. Eloriel, the Evergreen. Oi, Elven Archmage. Vou tirar esses caras daqui. Deixa eu ver quanto que a irmã vai me cobrar nessa cidade aqui. Hum... Aratus de Ariel, 5.000. Ah, que boa. Obrigado, viu, prima. Um prazer em fazer negócio. O que você está comprando? A cidade aqui está no meu caminho. O que você está aqui? O Big Hornadval? É. Por 5 contos só. Só. É muito barato comprar uma cidade por 5 contos. É nada, cidade level 1 sem nada. Ah, mas... Eu vejo os vinhos. Magica em pura. Carregada por magica. É, eu vou ter que passar o... Carre em cima desses Skavings aqui. Antes de chegar nessa... Eu não luto contra Skavings. Relaxa cara, eu vou te chamar pra galera. Não vou lutar. Eu recuso. Eu puxo o cabo. Eu tenho como cara. Eu puxo o cabo. Então você tem que puxar. Can eu oferecer assistência? Cara, você que não me dê exército contra os ratos. Se eu vier e puxar o cabo, alguém que liga vai pra mim, por favor. Não luto contra Skavings. Deixa os ratos, mano. Cara, eu deixo eles mortos. Nossa, Zang. Você é desses, então? Nunca neguei isso. Nossa, Ipt merece a morte, cara. Mas ele é mesmo. Traguei de chamar a bosta de todos os ratinhos que tem no jogo. Nossa, Zang. Ainda coloca o mod que melhora ele, mas ele não tá nessa coletânea. Zang, todos os ratos tem seu valor, tá bom? Sim, embaixo da minha bota. Coelendo tua bota. Embaixo da minha bota. Tô sofrendo discriminação aqui, cara. Honour before glory. Quanto que tributa a Lyon? Eu não tenho paciência pelo fãs do Alph-1 mesmo. Então seja! Então seja! E é isso. Por que eu não consigo ver quanto que tributa a Lyon? Há outras províncias, beleza. Mesmo assim não tá aqui. Crácia. Ué. Facção encontrada, clã esquisito. Esquisito isso, hein? Você não vai matar os ratos. Esses aí não, porque eles tão longe. Pare imediatamente. Facção encontrada. Morreu. Caole. Caole só levou o salto pra me dar uma cidade. E pra eu ganhar dinheiro em cima dele. Uuuhu. O Keg também tá indo pro saco. Guardião do templo. Mais dois de província... De... De ordem pública pro província local. Tecnologia pesquisada. Custo de construção menos 15 para construções de povados capital de província. Custo de construção menos 5 para todas as construções. Sequência de construção. Acho que agora aqui... Nossa, aqui ainda tá 17, cara. Vamos concretar mais um turno aqui. Eu não consigo bater no Corby ainda. Cemitério de Grácaris. Não. Construção danificada. Esqueci de restaurar isso daqui. E vamos pra Avion, né? É o que tem pra hoje, né? Tchau, tchau. Eu não consigo ter essa insolência. Eu nunca vi o barquinho aqui. Deixa eu dar uma olhadinha nele. Parece um pedaço de pedra. Parece um... Um porta-aviões esse bagulho, né? Vai falar que não. Tipo os templos que eles usam. Porque ele fica flutuando. Será que ele nem tá tocando a água? É, ele flutua bem pouquinho. Quer dizer, ele toca bem pouquinho, né? Aí tem tipo uma aura embaixo dele ali, ó. Aham. Boa. O cara é feliz de fazer o pedra de flutuando. Sim. E consegue perder o mundo ainda. Ai, que bom. Tomara que aquela magia seja boa aí, Fred. Porque custou o cara fazer. Velho, eu vou... Onde é que ele alcança? Aham. Não alcança lugar nenhum esse Corby. Eu vou tentar enganar ele e puxar ele pra perto. Você não consegue desmarcar ele já com o Axiote? Não consegue. Acho que não. Vou dar uma olhadinha. Eu vou tirar aqui da cidade. E colocar uma emboscada. Só pra ver se o cara não vê a minha croca. Eu vejo destruição. Em marcha? Não consigo, cara. É bem pouquinho só que eu ganho de movimento. Ah, agora eu não consigo nem colocar de novo em... Zang, você fez de propósito, Zang. Zang, já, ó. Sabia que eu não podia confiar em você. Foi sorteada para o bug do milênio. O bug do milênio. Cara, eles não aceitam confederação ainda. Aliás, militar. Rejeitaram minha oferta? Não! God, não! A nave de pedra é não que boia aí, Fred. Que flutua. Tá flutuando. Tá, e se eu entrar em guerra com o Nagarond, você aceita? Os afogados. Onde é que estão os afogados? Cara, se você aceita com a guerra com o Império, eu aceito. Não. Os afogados estão do lado dos vordes, aqui embaixo. Tá, eu vou... Eu vou participar em guerra contra os afogados. Contigo. Você aceita agora a aliança militar? Aceitou, boa. Goste de mim, colega. Vai pra 108, acho que daí eu consigo confederar, né? Não. Tá caminhando, vamos mesmo. Acabou que eu confederar com eles. Você, se quiser, era só você gastar teus pontos que você deve ter acumulado aí. Aí eu vou gastar influência pra recrutar herói. É, acho que não tem mais nada pra fazer. Você tá aqui paradinho ainda. Você... Ah, eu tenho esse herói. Eu acho que eu vou mandar realmente esse herói pra... 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 Pro exército lá do... Do Oxotwin. Volte, colega. Não vale a pena mandar ele lá pra baixo. Eu vou me confederar, provavelmente, no próximo turno. Ou... Sei lá, em algum desses turnos da vida. Isso vai falhar. Não. Bom, esses dois texos estão aqui preparados para qualquer probleminha que possa ter. Isha sorpreende em você. Nós vamos marchar, meu subjeto lojal. Eu servei o rei Phoenix. Asur, ataque! Não, então eu não achei. 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 Ah, agora eu achei. É, tem um pra de direita ali, né, Morat. Você já falou. Isso aí eu tô de zóio nela. Asur, guia-tá-ha-ha-zê. Tô ordenando, eu preciso colocar fortificação em você que você não tem nada. Cara, o Skeg tá passando o carro no Exotil. O Skeg tá passando o carro no Exotil. Pois é. Daqui a pouco eu não tenho mais com quem confederar lá de baixo. Tá complicado esse negócio aqui, hein. É pra te apressar. O Skeg tá passando o carro no Exotil. É pra te apressar. 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 Eles vão sofrer o poder de sofrimento! Ok. Para financiar minhas estudos, eu brilho o vento. Como posso te ajudar? Eu vou. Não tem cara, deixa os ratos. Não tem cara, não tem cara. Mestre do Mestre do Mestre do Avalon. Você pode aproximar. Igual os homisferos, eles eram pessoas. Ai Zang. Eu sou um homem simples, eu vejo um rato e eu piso. Cara, você não é um homem, você é um elfo. Eu sou um anão simples, eu vejo um rato e piso. Eu vou passar o carro em todos esses caras de Alvin aqui. Porque já vou passando o cara aqui embaixo. Eu já vou para Conquata e Cidadela do Xumbo. Tem presença militar. É, agora não ataca o mesmo Ausland, né? Pois não, primas. Aliança de defesa. Ok. Tá me pagando ainda. Mata bélica da aflição, tá atacando o império. Aí não dá, né, Drakka? Sai meio louca dessas ideias. Nossa, a Mata bélica declarou ganhar contra todo mundo, na real. Rei, clã de Kislev, Bastone. Ou Bastone. Bastone foi para botar Guilon do Durto. É, eu não sei mais aonde estão os... Missão emitida, vença três batalhas. Atributo adquirido. Tá. É... Você aqui, finalmente você pode. Falta uma pessoa ainda para recrutar nesse cara. Mas eu acho que eu não aguento mais. Princesa da Ásia. Tinha ali, deixa eu ver só aqui quantas coisas. Baía das Lâminas não tem nem guarnição, velho. Lá em cima tem guarnição. Vamos primeiro por partes. Que nem diria quem? Eu servei o rei. Quem que falaria? Vamos por partes? Alguém que tá falando a receita de bolo? Não, o Jack Estivador. Pode ser também. Claro que é. Vamos matar a Ilha dos Espectros. Vamos ver se tem como, na verdade, né. Ah, dá, né. Campeões Salteadores. Chamã. Muitos caçadores, mas... E na guarnição? Cria do caos, salteadores, piqueiros, salteadores. Já ganhei coisa pior. Isso aí. Declarar guerra. Essa ilha aí só tem um probleminha só. Qual? De vez em quando começa a ter uma tempestade aí que dá triste. Ah, não dá nada não. Dá sim, dá tempestade. De vez em quando. Vitória pica. Opa, mas bem conversadinha. Até interessante eu perder essas três unidades aqui. Northman, venha! Vamos perder os Guerrilhos Sauros. Vou ficar com o exército só. Ahn... Mas eu tenho mais duas cidades pra cima, né. E você tá em guerra com eles já também, né. É. Vamos ter que atacar, tchau, tchau. Tentar não perder essas... É automático? Tá bom. O ideal é cinco litros de água por dia. Caraca, eu sou um camelo agora, não tô sabendo? Sim. Vou te dar... Você quer ficar alegre ou não? Sempre bom. Então meio alegre e meio triste. A OMS recomenda cinco litros de água, né? A OMS tá bêbada. A OMS tá bêbada de água. É. Por recomendar tudo isso. É. Por recomendar tudo isso. Vamos brigar na base dos calangos. Guia para camelos no deserto. Cinco litros de água. Guia para camelos no deserto, amor. aún... 2... Está pronto? Sim. Obviamente que tenta pegar a cria antes, né? Faz a conta aí, 18, 55 anos, 35 milhares por cada kill Faz aí a conta e me dá o resultado aí, mano Mas 5 litros você morre, mano Não, 5 litros não tem como não, na moral Bebo mais que 2 e eu tô morrendo um dia, já Oh, caveiro Boom Explode, explode Ah, errei Não, errei Ah, cara, demora muito tempo pra explodir Oh, não Perdi uns calangos, hein Ah, nem precisa Matheus, sei que se eu tomar mais 2 litros eu vou quase morro Então, tô bem Ah, agora eu entendi como é que funciona esses camaleões aqui, perseguidores, velho Você tem que ficar sambando com eles, na real, né? Isso Ah, eu jogo caveiro em mim, meu Salve, desnatador Tudo deve morrer Tudo deve morrer! Vamos voltar! Vamos voltar! Vamos voltar! Vamos voltar! Todos os inimigos! Deve ser um! Boa, Chan-Chao! Boa! Talvez eu tenha perdido uns calaminhões, hein? 112, outro. Vamos ocupar! Um inimigo morto em batalha. Facção destruída. Poupamos com o Oxidato. Ahn... Jave limitada, não. Dilacerador também, não. Vamos colocar nele. Resistência à distância, então, né? Não tenho mais tanta coisa a colocar. Imaculada. Custo de recrutamento. Chances de ser assim emboscado. Ahn... O que você quer? Abenção da fé. Não, não. Minha magia! Eu não vou colocar! Ei, não vou colocar! Não vou colocar! Não vou colocar! Tem uma guarnição também aqui, acampamento de Varga, a gente precisa dar um mopado também, e já foi tudo o meu diálogo. Obrigado, jogo. Mais parte. Pronto, pelo menos eu consegui fazer o que eu queria fazer. O Corby está indo para a esquerda lá. Aqui você já reputou? Cara... Vamos começar a invasão dos caras aqui da esquerda. Os ratinheiros estão precisando agredir uma árvore. O que você tem que dizer? Uma árvore? É. Cara, todo mundo sabe que existem custos para o desenvolvimento, né? Porra... Peraí, deixa eu olhar o cachorro de novo aqui, dois segundos. Um... Ah não, ele mentiu para nós, pessoal. Escuta! Ele falou dois segundos, não deu dois segundos. Quer dizer, deu muito mais que dois segundos. Sun Chao é um mentiroso. Sun Chao... Eu queria dar uma olhada nesse cara aqui. Quem que pegou a Cribugoro Madni? Hum... Rexótio, você está sofrendo aí, né, parceiro? Talvez ele participe da confederação. Vamos tentar nos confederar agora com o senhor Masdamund? Ele rejeitou a oferta. Mas e se eu te pagar alguma coisa em Masdamund? Eu te ofereço... Quatrocentos... Quinhentos de pagamento se você confederar comigo, e aí? Rejeitou? Cara, você não é ganancioso, cara. Vou te pagar setecentos, então. Setecentos. Setecentos para você ir e passar suas férias na praia. Rejeitou. E se eu participar de guerra... Vamos declarar guerra... Não, não... Não é declarar guerra. No, só tem pagamentos mesmo. É Confederada na base da porrada. Mais um turno, cara. Mais um turno. Participar de guerra contra Nagarond. Com certeza ele gostaria muito de mim se eu entrasse em guerra contra Nagarond. Nagarond, com quem que você tá? Você é aliado de quem? Aliado de Harganeth E de Harg... Harggrayeth Se você entrar em guerra só por esses participarem da guerra Se você vai declarar guerra em Nagarond É só contra Nagarond, né? É Eu vou fazer isso pra tentar me confederar com ele o mais rápido possível, né? Porque é muito bom fazer confederação Ainda mais nessa altura do campeonato Eu participo da guerra contra Nagarond Contigo Eles aceitaram minha oferta Confederando? Agora vou tentar confederar Dá pra pedir junto? Não, dava Mais um turno Eu confio, eu confio Confio que eu vou me lascar, que eu tô em guerra com 200 mil pessoas Mas é isso aí Pelo menos eu tenho a trapzinha ali no meio, né? Do caminho Ela tá nível alto Ela tá nível 5, a trapzinha Mas eu acho que na Nagarond não tem tropa pra vir A trapzinha A trapzinha A trapzinha A trapzinha A trapzinha A trapzinha Aquele meus emboscadores O que você acha? O que você acha? Qual é o nome do herói que tinha pedido? Zang, o elfo anão Tá certo Cada coisa que a gente tem que comentar nessa vida Acontece né cara, acontece O elfo anão O que é um elfo anão? É um elfo que tem 1,70? Tipo isso Você procura iluminação? Tá, pode colocar... Sangue na terra O guarda do satyrie Vamos sair Sargento E agora é brincar de... barquinho com a Moravino Opa Assu Atra. Eu não vou Casa da Avallone Nós lutamos pelo maior barro Os mestres triângulos Nadam Mas nada, velho Nunca vi o cavalo atravessando o rio E mar Aí eu não vi Aí também Não sei se é impossível Refutado Oh, faz uma conta que eu não vejo Esse negócio de teia geomântica Minha teia geomântica aqui em cima tá uma carninha assim Foda, eu ganho atributo de feiticeira E não ganho nenhum bônus de magia Ganho ação reduzida de herói Defesa pessoal do herói Bom, o Tret vai atacar as irmãs do Crepuxo Na esquerda Não vou conseguir ajudar agora Mas vamos acertar pra Karond Mais rato Hot Blood Prime tá subindo com o exército Os Asuram têm comprado Eu serve o reino Eu vejo os ventos A verdadeira magia me guia Não Mas eles estão acertando a cidade dos caras Nossa, o Malekith tá aqui Um exército bem lixo Eu vou lutar só pra perder o mínimo possível Depois eu tenho que brigar com o Malekith Nós não precisamos acertar nossas letras Não precisamos acertar nossas letras As irmãs As irmãs Quase cliquem em automático Não, mas acho que não Taca da esquerda aqui Asur Archmage O Malekith O Malekith O Malekith Desenvolvimento Acompação Sem erro Com o aluno Para a ordem Acompação Asur Archmage O Malekith O Malekith O Malekith Acompação Acompação O Malekith Acompação Asur Archmage Acompação 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 O Malekith O Malekith Silvio Isso aqui vai ser os 6 Ahn... Deixa eu só colocar o Pegasus pra frente Os espermãos aqui Esse povo todo aqui pra cima Estamos prontos, Capitão Como você disse, ordens recebem Sem perguntas LAKOIS Tá pra focar o Pegasus naquele engenheiro demologista ali Que ele é muito chato Direita-me Capitão, Capitão Reposiciona Ah, tá, tá na muralha Eagle Claw Para os 3 Seguindo ordens Senhor Capitão Nossa Caralho Tirou muita vida O que a magia está minha O que a magia está minha A magia não está certo O que a magia está minha Caralho Eu tenho isso Cara, o bicho não leva dano não, velho Vamos ver como é que é essa magia aqui Fúria de Axe, vamos lá Nossa, se move, se move, se move Nossa, não dá nem tempo, né, cara Não dá, isso é chatão Nossa, o que é esse negócio de fogo ali? A fúria de Axe, o deus do fogo Caralho, o seu 4 pulo Cara, que isso, mano Quebrou alguém, velho Meu deus, cara Cara, aquilo ali não é de deus, não, velho Que fluís, é de deus? É de deus do fogo Cara, você tem que rever teus deuses, Zwing É apenas a verdade Apenas a verdade, ainda vai ver o cometa Exatamente, cara Apenas a verdade, ainda vai ver o cometa O que é isso? O que é isso? Seus pegas vão morrer Como você disse, a porra! Vem lá, herói, vai pra lá Vem lá, herói, vai pra lá Vem lá, herói, vai pra lá Vem lá, herói, magia Ação, ataca Sim, sim 2 batalhas Azteca, ataca Mas pelo que vejo, já prevejo que eu dei o rato Ah, não É uma vez de cultura, velho Nem tocou no jogo e já sabe que eu dou Eu também adoro, velho Tanto que eu vou dar um abraço caloroso, velho Dê Olha lá Mas é de novo o bagulho Cara, nada a ver com essa bagaça aqui não, velho Abraço caloroso, Ratinho A mágica se enlheceu Muito louco Nossa, velho É muito forte se ela gasta aí O que que é isso? Esse negócio Esse é um negócio que eu gastei muita coisa pra fazer, velho Tem a construção na província, com o livro elemental certo Gasta dinheiro pra fazer e gasta em fusão Conhecimento mágico, arcana Tem mimimi, mimimi, mimimi e fechei o jogo Que isso? Que isso? Irmão Veja a verdade, mágicas Nós estamos procurando Fazendo O que que você jogou ali agora? Sem questão Ah, cara, olha o cara O cara tem a mágoa Ela tem trezentos magias E eu do mesmo A verdadeira Tudo Que que você jogou ali agora? Rebanha a perdição O Thuan prevalece! Osurian protege! Um bulwark na guerra do Thuan! Master de alta magia! Não tem nenhum anão que dá pra ver, né? Tipo, que seja... Deixa eu ver se tem um ferreiro rúnico aqui. Aqui, ó. Magia rúnica, tá vendo? Esse cara aqui tem magia rúnica, ó. Pode vincular mágicas a runas poderosas que poderão ser ativadas durante a batalha. Runa da velocidade aqui, ó. Tá vendo? Ele tem uma runa da velocidade. Master de alta magia! Esse ferreiro rúnico aqui, ó. Eu trago o ferro do Azurian. Infusado por Hoheth com eles. Hilaria, a Everqueen! Lady of the Queen. Nós marchamos! Entrando no exército, eu vou ajudar um assistente. Servante da torre! É uma história dos anões por causa da metalurgia. Eu gosto da história dos anões porque eles brotam da terra, né? Ninguém nunca viu uma anã grávida. Me refuta, hein? Só os primeiros, pô. Que saem da terra. Só os primeiros, nada. É, os antepassados. Já viu uma anã grávida? Uma anã não tem. Por que que não tem? Porque elas nem engravidam. Elas brotam. Elas colocam ovos na terra. Na verdade, anão não é nem mamífero, cara. Já viu um bebê anão? Zang calado é melhor. Não dá nem para argumentar. O cara tá louco. Mas é verdade, cara. Nunca vi um bebê anão, tipo... Nesses filmes, sei lá. Mas mulher anã já vi. Nem no filme dos... Oi? Mulher anão tem no filme. Mulher anã tem, mas mulher anã grávida tem. Se alguma delas tá grávida, não sei dizer. Porque todas elas são bem grandinhas. E bebê anão, você já viu? Cara, acho que tem umas que corre com o bebê no filme. Vamos pesquisar. Vê aí o começo do filme do Hobbit. Quando eles estão fugindo de Erebor. Ah, pode ser. Pode ser. Pode ser que tenha. Se bem que... Pera aí. Eu tô tentando... Eu tô argumentando, desmatador. Uns 3600, amiguinho. Não vai ter nenhum... Não vai ter nenhum... Mas é mesmo. Seja só o lato. O copais do GPS. Oros. O tem um site. Opa. O sol. O homem. Contador. O animal. O corpo. Todo mundo. O homem. O homem. O homem. O homem. E os anões. E as mulheres. De Daryl Scholar. Minha promessa foi levada. Todos os que falam a verdade. Cor de comerciais aceitam. Estão tributos, comércio e total. As vezes um dos caras que eu tenho comércio. Eles conseguem alguma cidade que tenha algum tipo de recurso que vai comercializar comigo. E isso acaba deixando mais forte a nossa relação comercial, entendeu? O cara que é pacto na agressão está querendo me pagar por isso. Commander Bernhardt. Grudibringers. Da onde que é isso? Na facção de ordem imperial. Que fica aonde, cê sabe? Eles começam lá no deserto, mas eles estavam perto de Krakadraki. Vou tentar isso que eu vi. Caramba, eles estão me pagando ainda, bora. Eles vão pegar a coroa para o maridão da Larry, ó. Esses caras mal rolei, hein. Emboscada. Pô, dá pra tentar machucar esses caras aqui na emboscada, hein. Vamo lá. Bora. Que jogo é esse? Não é Age 4, gente. Esse... Não é Age 4? Não. Nossa, tem que mudar então a descrição aqui, porque... Cara, tem que jogar com o player, velho. Vou fazer uma estreia da Rússia e ganhar quando ia difícil. É... Zang, nós temos muitas coisas aqui. Muitas tropas. É... Eu vou te dar, obviamente, o que você mais gosta. Vou te dar um de cada aqui, ó. Pode ter bastante trabalho. Vamo fazer... Vamo matar esses Plague's Burrows deles aqui de trás. Que difícil, hein, velho? É... Eles têm regeneração. Vocês têm regeneração? Sim. Eu espero que todos os demoros de Nurgle tem regeneração. Então, vamos nos cara de trás mesmo, não tem problema não. Só falta nos cara de Jaela. Osorça! 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 O que é isso? Osorça! 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 Fala de nerd que eu fico triste, pô torrão, eu também fico Pego as princesses com alguma coisa deles, só site zent, zent, zent Não aguento mais ver galinha Vai vir rato Já veio Rataiada Meu Deus Acho que não dá não, hein? Não é DLC não, João, porque quando eles mostram aquela... Teve um blog de zero lá recentemente... Não, recentemente, vai uns meses, vai Acabei de usar o sangue frio ali Que apareceu as unidades de Slanesh e de Nurgle também Vai vir, pô Todos eles tem regime? Os Plague Bear, sim Estou assistindo agora uns guerrilhos do caos ali, né? Vem todos eles! Vem todos eles! Vem todos eles! Ele vai levar muito dano numa porrada se ele sair né? Vai Mas o importante é que ele não morra Vai E aí a gente joga aqui com esses as a gaias a não vou conseguir pegar E aí eu vou dar uma volta vou tentar pegar os caras lá de baixo aqui na dia eu já perdi muita porrada ali muito muita vida né E aí eu tenho salteadores aqui E aí E aí A hipocrisia e eu matando rato E aí E aí Mãe c公 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caraca Os caras vieram com os de Nurgle aqui direto em mim. É, já era. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não.